A novela Gênesis irá retratar o nascimento de uma das pessoas mais importantes do cristianismo, que é Abraão, conhecido como o pai da fé. Mas antes de contar por que Deus escolheu Abraão, eu te convido a se inscrever aqui no canal TV pra você se manter bem informado sobre a novela Gênesis, também ativar o sininho e deixar o seu gostei. Bora lá! Filho de Terá e descendente de Sem, um dos filhos de Noé, Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Pra quem não conhece ele ou sabe bem pouco, Abraão foi um homem escolhido por Deus pra dar origem a uma grande nação que, por sinal, existe até hoje. E o encontro dele com Deus prova o quão era grande a fé dele, afinal Deus falou com ele e mandou que ele saísse do meio da terra dele, dos seus parentes, pra uma terra que ele nunca tinha visto, mas que Deus mostraria. Mas tá bom, porque especificamente, Abraão foi o escolhido. E bem, uma das primeiras coisas logo de cara que a novela Gênesis tem nos mostrado muito é o tamanho da idolatria em Ur dos Caldeus, que é uma idolatria sistêmica. Ou seja, a idolatria, ela é parte do dia a dia e da cultura daquelas pessoas. Eu até gostaria de ressaltar aquela cena onde a Amati passa mal e ela é ajudada pela Nidana, e a Nidana, então, amarra, né, um ídolo na tenda da Amati, mesmo a Amati enfaticamente falando várias vezes pra ela tirar aquilo dali, que ela não acredita naquilo. E do mesmo jeito, ela deixa lá e ainda depois fica brava, né, que ela tira aquilo e joga fora. E então, provavelmente, a novela Gênesis, principalmente, vai mostrar pra gente como Abraão odiava tudo aquilo e não se conformava com aquele mundo no qual ele vivia. Tanto que a novela vai retratar toda essa revolta dele em uma cena onde ele quebra vários ídolos de uma vez. Então, imaginem só também o problema que isso vai gerar pra ele. Outro ponto, e com certeza o mais importante, é a fé. Afinal, Abraão é conhecido como o pai da fé. Então, eu imagino que a fé dele era algo, assim, extraordinário. E a Bíblia nos mostra isso diversas vezes, quando Deus manda que ele saia do meio dos parentes deles e vá pra uma terra que ele nunca viu, com o filho dele, né, que Deus pede o filho em sacrifício, e ele mesmo com o coração dolorido, ele confia em Deus e faz aquilo. Então, a Bíblia nos mostra que a escolha de Deus foi mais do que perfeita. E aí, vocês estão ansiosos pra ver a história de Abraão sendo adaptada na novela Gênesis? Escreve aqui nos comentários, sim ou não. Também não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!